Fala meu povo, tudo bem com vocês? Olha só, temos novidades sobre Vingadores 5, que eu não vou mais chamar de Vingadores Dinastia Kang porque parece que esse nome não existe mais segundo algumas pessoas, mas, mas, parece que o Kang ainda vai existir e ele vai ser o principal vilão. Pelo menos é o que os novos rumores falam, e olha, como eu sempre disse aqui pra vocês, este bloco aqui que eu normalmente faço é sobre rumores, né? Os rumores que estão vindo aí e que provavelmente a gente vai ter confirmação disso tudo agora em julho, na San Diego Comic Con, onde devemos ter, depois do ano passado que foi, né, aquela Comic Con onde teve a greve, a volta da Marvel, a volta da DC e mais uma galera pra anunciar o futuro do mundo do entretenimento na cultura pop. Eu estarei lá fazendo essa cobertura aqui pelo Omelete também. Mas agora, nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre Vingadores 5 e Dinastia Kang, porque o rumor atual é que o filme vai começar a pré-produção dele muito em breve, meu amigo. Pois é, e não é só isso, parece que mudaram o que querem fazer com o Kang. Por que não vai ter mais um ator só? Vão ter vários. Vamos lá comigo, ó, tudo isso aqui são rumores de fontes que eu vou explicar pra vocês a credibilidade ou não delas, tá? Pra que você consiga entender exatamente de onde vem esses rumores. Vamos lá no Comic Book Movie, que ele juntou alguns desses rumores aqui, mas o principal deles é isso aqui, ó. O Avenger 5 está muito próximo de ter um diretor anunciado, porque o Daniel Destin Daniel Cretton, que era o cara que fez o Shang-Chi, saiu. E ele deve ser anunciado muito em breve. Assim como a produção do filme deve começar agora, no mês que vem. Tu acredita no negócio desse? Mês que vem, mano. Em junho ou julho já deve começar. Ó, vamos lá. O Scooper, My Time Time Hello, compartilhou uma atualização sobre Avenger 5 hoje, alegando que a pré-produção do longa começa no próximo mês. Isso vem depois que disseram que as câmeras começaram a rolar em dezembro de 2024, de janeiro de 2025. Não duvido que isso aconteça, gente, tá? Esse filme, ele precisa sair logo. Ele precisa sair em 2026. A pré-produção precisa acontecer agora. Agora isso precisa rolar, sabe? Tipo, a Disney, ela tem um calendário pra cumprir. Então, isso precisa acontecer. Ó, a maior notícia pode ser o fato de que o presidente do Marvel Studios, Kevin Feige, está supostamente perto de ter um diretor assinando para dirigir o filme. Infelizmente, ainda não há nenhuma palavra sobre quem é, embora apostemos em um anúncio que chegará, uma negociação chegará nos próximos dias. O My Time Time Hello, vou falar pra vocês. De todos os scoopers, né, tipo repórteres que dão, ou perfis que vazam essas coisas, ele é o que mais acerta, tá? Muito mais até do que o Daniel Richman, que é o Daniel RPK, tá? Ele, assim, é muito difícil o My Time Time Hello errar coisas da Marvel, tá? Da Marvel quando ele crava coisas assim. Então, eu acho que é interessante a gente saber o que vai rolar aqui, ó. Pouco se sabe sobre os próximos filmes do Vingadores, embora um boato recente afirme revelar as identidades dos cinco personagens principais dessa aventura. Eles são Capitão América, Homem-Aranha, Cavaleiro da Lua, o Hulk e a She-Hulk, tá? Nenhum contexto adicional foi fornecido, embora tenha relatado anteriormente que o Spider-Man lidera a sua própria equipe num filme mais aterrado, que seria mais pé no chão. O Capitão América deve absolutamente estar na frente e no centro, enquanto está na hora de conversarmos com o Moon Knight novamente, depois daquele grande cliffhanger, né, gancho, do Jack Laughlin. Como este filme pode abordar isso e o lugar do Moon não ser mais amplo ainda está pra ser visto? É realmente difícil a gente entender o que vai acontecer aqui. Mas olha só. Vingadores da Dinastia Kang está atualmente programado para chegar aos cinemas em 1º de maio de 2026. Esse filme tem que começar a ser filmado ontem, tá? Com Vingadores e Guerras Secretas, programados para 7 de maio de 2027. Como sempre, fique atento aqui. Essa daqui é uma das atualizações. Gente, e o Daniel Richman falou há alguns meses, algumas semanas, na verdade, que o Avengers 5, os detalhes da história que ele deu, é que o seguinte, o filme seria mais pé no chão, mas ia ter elementos do multiverso. Que isso seria o quê, basicamente? Trazer o Kang, trazer versões do Kang, mas com os heróis da Terra que a gente conhece, sem precisar ir pra outras dimensões. O que iria, né, iria realmente de encontro a informação de que a gente teria um time de terráqueos, digamos assim, que foi toda essa galera que você viu aqui. O Hulk, a Shihulk, né, lembrando que o Hulk agora tá na Terra de novo. A gente teria o Capitão América, o Homem-Aranha. E aí, provavelmente, eles podem juntar aí o Demolidor, a Kate Bishop, a Miss Marvel e tudo mais. Eu não acho difícil isso acontecer, tá, gente? Eu acho que isso é bem provável. Mas vamos pra notícia aqui que a gente viu de uma fonte que não é tão confiável, mas que eu acho que vale a gente especular em cima disso. Esse perfil, Holyfield News, ele fala o seguinte, o conselho de Kangs vai estar em Avengers 5, tá? Mas com atores diferentes interpretando o Kang. E um grande ator, um high-budget actor, tipo um ator de alto orçamento, vai ser responsável por ser o Kang Prime, que é a principal variante do Kang, tá? Isso é o que aconteceria. Seria uma saída boa, eu diria, tá? Boa pra questão do Jonathan Majors. Recapitulando aqui rapidinho, né, gente? O Jonathan Majors aqui, que foi o Kang, que ele interpretaria vários, né? Todas as versões do Kang, eu sempre achei isso uma ideia muito massa. O cara foi condenado, né? Por agressão à namorada, etc, etc. E o cara, tipo, não vai mais participar dessas coisas. Ele tá fora, né? Ele não é mais o Kang. E o que deve acontecer nos próximos meses é o anúncio oficial, não só de quem vai substituir o Jonathan Majors, mas como a Marvel vai fazer essa substituição? E eu não acho improvável que aconteça isso. Vários atores, vários Kangs, e você tem várias versões dele ali. Acho isso muito, muito plausível de acontecer. Não é provável porque eu não tenho essa informação, mas eu acho plausível disso acontecer. E aí você tem um Kang Prime, um cara mais cabuloso, né, que deveria ser o Jonathan Majors, e não vai ser. E aí aqui, gente, tem uma outra notícia que eu queria dar pra vocês, que é o seguinte, que é o mais importante, acho que talvez seja a notícia mais interessante pra nova fase da Marvel, que é a seguinte, que este filme, Avengers 5, né, o Kang's Dynasty, seria um filme mais stand-alone, entre aspas, um filme mais solto, um filme mais sozinho, e que ele não estaria conectado tão fortemente à Guerra Secretas. Por quê? Porque a Marvel estaria pensando em fazer mais filmes dos Vingadores pra... no mundo de Guerras Secretas. E isso, gente, me dá a impressão e a ideia de que a gente teria mais ou menos o mesmo esquema da Saga do Infinito, que seria o quê? Um primeiro filme sobre uma nova equipe dos Vingadores, né, que aí seria esse de Naxia Kang, aí você faz outros três filmes, você faz outros três filmes que sejam de equipes dos Vingadores, mas que, basicamente, você faz um filme dos Vingadores aqui, que aí pode ser, por exemplo, é... sei lá, apresentar o Doctor Doom ou alguma coisa assim, e os outros dois seriam Guerras Secretas, parte 1 e parte 2, entendeu? Que foi o que aconteceu com a Guerra do Infinito, que na Saga do Infinito foi o quê? Vingadores 1, Era de Ultron, e você teve o Vingadores Guerra Infinita, que depois virou Vingadores Guerra Infinita e Ultimato. A Marvel tem que fazer isso, escuta Kevin Feige, é isso que tem que fazer, entendeu? Forma a nova equipe dos Vingadores agora em Kings Dynasty, aí você vai ter toda uma treta, sabe, um monte de treta, pá, volta os caras do Quarteto Fantástico, tem o cara do Doutor Estranho, faz ali um mundo todo, uma treta gigante pra acontecer, no segundo, no Vingadores 6, e você apresenta um novo vilão, que seria o Beyonder, por exemplo, ou talvez o Doctor Doom, mas eu prefiro que você apresente o Beyonder. Mas enfim, apresenta um vilão ali, sabe, e aí esse vilão apresentado ali, mais ou menos do jeito que ele é apresentado ali no... que o Thanos é apresentado, né, do tipo, putz, agora eu vou de vez ali resolver esses problemas e tudo mais, que é basicamente o final de Era de Ultron, que é o quê? Que o Thor vai lá viajar, né, pra ver, ah, alguém tá mexendo aqui nas coisas, pum, aí ele vai viajar. É a mesma coisa, mesma saga. Forma, ele... Forma a equipe, eles têm a confiança, e a treta acontece. Então, forma uma nova equipe, eles têm a confiança no segundo, e a treta do Guerra das Secretas acontece. Você tem até tempo pra colocar mais o Quarteto Fantástico, você tem até tempo pra colocar mais os X-Men, né, o Wolverine, no caso. Você tem tempo pra desenvolver o Homem-Aranha, entendeu? E ao invés... Escuta o que eu tô falando. Ao invés de você usar os filmes do Homem de Ferro e os filmes do Capitão América como a linha principal da narrativa, você usa os filmes do Doutor Estranho e do Homem-Aranha. Escutou? Olha só, por quê? O Doutor Estranho já começou com o Multiverso da Loucura. Ele já mostrou o Kang, ele já mostrou tudo aquilo que a gente tem do Loki. Tá tudo ali. TVA, Doutor Estranho, os Illuminati, tá tudo ali. Vai ter o Doutor Estranho 3, tá? Inclusive, o rumor recente é que o Dormalmo vai voltar, a gente vai ter a história da Cleia. Então você continua a ter aqui a coisa do Multiverso com o Doutor Estranho, tá? E aí você deixa os Vingadores de verdade, os Vingadores ali que a gente tem que ter a nossa conexão ali, toda a trajetória de um Vingador, com o Homem-Aranha. O Homem-Aranha do Tom Holland tem que ser o que o Tony Stark foi pra Saga do Infinito. Escuta o que eu tô falando. Ele tem que ter o simbionte nele. Ele tem que ser, virar, sabe? Ele vai virar adulto, vai querer destruir a vida, ele não quer mais nada. E aí ele vai se sacrificar em guerras secretas e vai ter o reboot de tudo e depois vai começar com o Miles Morales e o Peter Parker mais velho. É isso que tem que... Kevin Feige, me escuta, pai. É isso que tem que acontecer. Gostou dessa ideia? Vingadores 5, a gente vai e faz um filme mais pé no chão. Vingadores 6, um filme que vai colocar o Doutor Estranho dentro da equipe, igual colocou o Thor e a galerinha ali tipo a Fenticeira Escarlate e tal. Coloca o Doutor Estranho na equipe Terráquia e Guerra Secreta se prepara em 2028, 2029 pra que em 2029 a gente tenha 20 anos, 20 anos de Marvel Studios e 10 anos do Guerra Infinita. E do Guerra Infinita não, do Ultimato. Escuta o que eu tô falando. Beleza? Gostou dessa ideia? Gostou dessa ideia? Deixa nos comentários aí. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!